Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui na Andaraí Estou aqui no Rio Paraguaçu Na ponte aqui do Rio Paraguaçu Estou aqui nesse lugar maravilhoso Um lugar incrível aqui pessoal Quem não conhece, vale a pena conhecer Eu já passei várias vezes aqui pessoal Mas nunca tive oportunidade de parar aqui O lugar incrível Aqui ele está baixo pessoal, ele não está cheio Mas quando está cheio aqui é um espetáculo Entendeu? Já não deixa de ser um espetáculo Ele mesmo sendo baixo Estando baixo Olha que maravilha pessoal Tem esse lugar aqui Que o povo Fica aqui Estou aqui mais Jean Meu filho Jean E Júnior Ficou truco Carleide, minha esposa E Anthony, dormindo Dormindo? Dormindo? E aí Ficou truco Amigo Ficou truco Amigo Ficou truco Aqui é bonito quando tá cheio Quando tá cheio O rio tá cheio Já? Não pode não, viu, já? O sol tá dando interferência, pessoal Por causa dos raios do sol, né? Eu ia mostrar a serra pra vocês Olha que maravilha lá em cima, ó As pedras aqui tem forma de Uma forma diferente, pessoal Forma de animal, forma de objeto Tem essas cadeirinhas aqui, ó Pra as pessoas sentar, né? Tomar um refrigerante Fazer um lanche Aqui, pessoal, é a toca do mocego, né? É Aqui a posada aqui Acho que é posada, né? Poço da Donha Hã? Ah, Donana É, o único vidonha Olha que legal essa forma dessa pedra aqui É, o único motivo Então, vamos lá É, eu tô aqui Pra que, vem aqui Pra que vai Apois Comprei Apois É, as fai Maravilha, viu? As colunas aqui, ó pessoal Como você está vendo aí, é pedra mesmo Meu bebê, está passeando papaié É papaié, ficou preto Ei papai Eita, exceção, não é? Antoninho, ó papai É isso aí pessoal, vou encerrar o vídeo Mostrando essa imagem, esse lugar incrível Rio Paraguaçu A queda da água Olha o pessoal pulando lá Lá que é legal, ó A água é parada lá em cima Está vendo lá, vem nivelado Depois ela cai É a cachoeira, né? Valeu pessoal, até o próximo vídeo Música